Olá, meu nome é Marcos de Alcântara Machado, sou formado em administração na GV, comecei no mercado há duas décadas no Banco do CCF. Lá fazia parte do time de Research by Sides, da parte da gestão de recursos, a gente cobria tanto a parte econômica como análise de ações. Fui gestor macro durante muito tempo, então operando derivativos, tanto no Brasil como lá fora. Hoje sou sócio de uma gestora de fundo imobiliário, chamada Bluecap, então continuo no mercado, agora mais na parte de investimentos alternativos. Aí comecei a ter meu contato com as certificações, no começo com o CFA, fiz o UFRM, que é a certificação de Risk Management, depois CGA, aí depois fiz CFP, que era para ter conversa melhor com os nossos clientes private, e finalmente passei nos dois níveis do CAIA. Aqui na FK tenho o prazer de dar aula de derivativos, investimentos alternativos e finanças comportamentais. Quer ter aula comigo? A gente se encontra aqui na FK, porque o seu crescimento é o nosso sucesso. BOLONG MUCH Tier 3 BOLONG MUCH subscriboLe Obrigado.